O que eu precisava era um cake que te amava. Vocês fizeram o teste? Sim, foi há uns três anos. Deu positivo. Foi como se tivessem tirado um peso. Fundei esse instituto para acabar com o risco no amor. Chega de incertezas. Chega de se perguntar se escolheu a pessoa certa. Chega de divórcios. Fomos os primeiros a comprar os equipamentos para os testes para fortalecer o laço de amor. Eu quero muito trabalhar aqui. Um monte de gente famosa que estudou lá. Jura? Tipo quem? A Ginger Spice. É a minha favorita. Eu sei. Você vai estagiar com o Amir. Já é um dos nossos instrutores mais bem-sucedidos. O que você mais gosta na Maria, sem pressa. Eu amo o cabelo dela. É macio. Dá uma boa resposta. Bacana. Estamos todos muito solitários. E estamos incessantemente buscando maneiras de preencher esse vazio. Posso te fazer uma pergunta? Por que você trabalha no instituto? Talvez entender um pouco melhor o amor. Eu quero aprender como esses exercícios ajudam na conexão. Por que a gente tá aqui? Achei que ia ser divertido. Isso é sujo. Só isso. Eu acho que é normal a gente cair um pouco na rotina. Acho que uma relação precisa ser trabalhada todo dia. Opa, desculpa. Desculpa. Eu tava pensando. É possível que uma pessoa possa estar apaixonada por duas pessoas ao mesmo tempo? Impossibilidade biológica. Ah, é? Foi o que eu pensei também. Eu tenho que te contar uma coisa. Eu tenho que te contar uma coisa. Passar a tua vida. Passar a tua vida. Passar a tua vida. Tratou a tua vida. Percebamos a tua vida.